Olá, gente, do meu canal, do nosso canal Edna Marra, gente, hoje vamos com um vídeo, gente, do famoso galo, que eu falei que eu ia vender pra me comprar uma meia peluciada na Shopee, exatamente, gente, essa meia maravilhosa pra quem tem dor de reumatismo, dor de artrose, esse tipo de coisa, inflamações, né, e que não pode pegar um friozinho que já tá sentindo dores, pois é, e aí, como eu tinha falado já no vídeo, eu não vesti a saia nem short justamente porque eu sentia, eu sinto muito frio nos meus pés, então aí eu vi essa meia, achei maravilhosa, e falei que eu vou vender o galo, e até, eu comprei a meia, mostrei pra vocês, e aconteceu até um acidente, enfim, tá tudo aí no vídeo, gente, vocês vão lá, tá bom, conferir, tá, vou deixar aqui nos cards também, que eu tinha pegado o famoso galo, amarrei o bicho na corda, mas o bicho é danado e se soltou, e vou tá mostrando pra vocês aí que o bicho se soltou, e na verdade eu vou deixar até no card aí, no momento quando ele se soltou, gente, mas a minha mãe pegou, minha mãe é guerreira, danado, né, e minha mãe pegou e eu fraguei, foi, fraguei mesmo na hora que ela, que ela pegou o bichinho, tá bom, e vocês vão tá conferindo aí, gente, lembrando que se você não for inscrito, inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom, deixa o seu joinha aí, os comentários aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom, gente, vamos ao vídeo aí que tá show de bola, gente, vocês tem que conferir isso aí, porque, olha, não é todo dia que você encontra uma pessoa de idade pegando um galo, não, é um galo quase do tamanho da mulher, viu, quase do tamanho dela, bora ver aí, gente, beijo. Oi, gente, se eu lhe falar, falar pra vocês, ó, o sem regonho não saiu, gente, não se soltou da corda, eu não tô lhe falando, gente, que o bicho é bom de peia, olha lá, já botei o xerém ali no chiqueiro pra ver se ele entra, mas ele... O outro insultando, mas ele tá cirmado, vamos ver se ele entra, né, olha, um canta do lado, um canta do outro, insultando, gente, insultando. Quer dar ali a papuda? Olha a papuda ali, ó, bicha mimosa, daria o bicho velho, olha, gente, olha isso, olha isso, eita, não vai entrar, não. Calma, calma, olha, olha ali, ó, eles tão brigando, ó, é um dentro do chiqueiro e outro lá de fora, tão vendo? Olha isso. Como é que eles vão brigar desse jeito, gente? Por isso que eu tenho que vender um, gente, lembrando que esse galo aqui, esse que tá solto, olha isso, esse que tá solto, gente, é o galo que eu vendi pra comprar a minha meia, né, aí eu já vendi ele, faltaria eu deixar pra cliente. Tá aí o bicho, aí, tá cada bicada. Amanhã, gente, eu não sei, vou pegar eles um dia. Como eu falei, esses bichos aqui são tudo valentes, tem uma brigando ali também, eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, as bichas são insultantes, quer ver, ó, eita. A papuda querendo comer o Xeren dos Pintos e a mãe dos Pintos não deixa. E o cabocalinho. Gente, o galo entrou. O galo entrou, amanhã eu quero pegar, amanhã eu quero pegar o galo, gente. Amanhã eu quero pegar o galo, o galo tão brigando, gente. Olha isso, olha isso. Pegou, a mãe pegou o galo. A mãe pegou o galo, mãe, parabéns, mãe. Olha, pra vocês verem como o bicho é insultante, gente. Ele se soltou da corda, vocês viram aí, fiz até um vídeo, ele se soltou da corda. Olha o outro insultando. Gente, pegamos o bicho no fraga. Gente, olha, vocês viram que eu botei aí no vídeo, né, ele se soltou da corda. Aí abri aqui a porteira, né, pra ver se ele ia mexer com o outro. Ele foi mexer com o outro, ó. E a mãe acabou de pegar, vocês viram aí, né, gente. E as galinhas tão aqui, duas galinhas no buraco só, no nisso, olha. Tão vendo? Gente, aqui no Ceará é assim, viu? Vamos ver aqui se elas vão sair hoje, correr com o bicho. Gente, duas galinhas no nisso, ó. Hoje elas tão mais sério, viu? Pijão, gente, olha. Nossa, ela deu um pulo aqui na minha cara. Só todo saiu, viu? Que a outra ficou, besta. Vai, eu vou até ir. Gente, nesse calorzão. Tadinha dela, assim. Gente, olha uma arrumação dessa, olha. A gente já pegou ele pra levar pra dona dele. Olha o charme do bicho. Olha como o bicho é parceiro. Olha isso. Gente, ele tá muito sério. Tá muito sério, viu? Pro meu gosto. Gente, assim, eita. É que elas tão planejando. Tá aqui o bichão. Só esperando. Lindo ele, né, gente? É muito fofo ele. Eu acho ele muito lindo. Mas, no terreiro só tem que ter um galo. Dois brigando não dá certo, não. Gente, que o outro galo é bonzinho. Esse daqui, não. Esse bicho aqui vai se soltando umas sete vezes. Tanta gente pega como ele solta. Ele foge do chiqueiro. Não tem como, não. Esse daqui gosta mesmo de desarmonia. Bom de peia. Vai cantar na panela. Gente, eu já vou lá entregar esse galo. Ai. Botei ele na bolsa aqui, ó. Tão vendo? Essa vez não deu pra ele escapar, não, gente. Agora ele... Sapo lumou. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá bom, gente? Não se esquece de deixar o seu joinha aí, tá bom, gente? Deixa aí o seu joinha pra dar aquela fortalecida no canal. Se inscreva se você não for inscrito, tá? E um comentário aí embaixo, tá bom, gente? Por quanto que você... E agora não apareceu ninguém falando quanto é que vende. Aí, quanto é que tá a galinha e o galo aí. É no lugarzinho onde vocês moram, gente. Digam aí onde vocês moram, quanto é que tá custando, tá? Então, gente, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus.